A Shanti está de regresso com um novo disco I Got It é o primeiro single de Braveheart o quinto álbum de estúdio da artista de R&B Em 2003, a Shanti foi premiada com Grammy desde então bateu vários recordes de vendas Estou deslumbrada com a reação à minha música Tenho a minha própria editora, a Written Entertainment Fizemos as coisas por nós próprios e fomos número um na tabela da música indie Isso é fantástico Conseguimos ficar entre os dez melhores sem ter uma máquina por detrás Isso faz-me sentir realizada Estou a planear uma digressão Quero fazer algo intimista, nada de loucuras Este álbum tem a ver com os temas da vulnerabilidade da transparência e da sinceridade Quero tocar as pessoas com esses sentimentos O single I Got It conta com a participação do rapper americano Rick Ross Maybach Music 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 Maybach Music